Este prémio foi muito bom receber porque foi interessante ver que existe um interesse e que é este trabalho que nós andamos a estudar que é um tema pertinente. Para além disso, foi bastante gratificante ser reconhecido a este nível num congresso desta escala com o primeiro prémio. Agora estou na minha fase inicial do doutoramento em que eu estou a estudar, comecei a estudar a propagação em fogos. Irei depois passar para outros temas de meios turbulentos e vai ser o meu trabalho nos próximos anos. Mas depois disso, qualquer trabalho na área de propagação ou mesmo na área de antenas, que foi o meu tema no mestrado, estarei contente em trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Música Música Música